Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Caponeiro, eu sou oncologista do Centro de Ecologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e estou aqui com vocês mais uma vez para essa live, um bate-papo sobre prevenção e tratamento do câncer durante a pandemia. Um assunto de extrema importância nos dias de hoje, porque impacta o que a gente deve fazer no nosso dia a dia e tem sentido consequências graves para a saúde das pessoas que têm relegado alguns cuidados para um segundo plano. Para essa live em especial, a gente espera que vocês possam participar mandando pergunta, ao invés de até responder todas as perguntas da melhor forma possível. Eventualmente, se alguma pergunta ficar sem responder, pode ser mandado isso para o Facebook ou para o site do hospital e a gente garante que a gente vai responder isso depois para vocês. Da mesma forma que esse conteúdo vai ficar gravado, quem quiser reassistir para ver alguma parte vai poder assistir de novo também. Aí vai ter hoje a participação da doutora Elisa Dalsasio Ricardo, uma oncologista muito promissora do nosso hospital, uma oncologista brilhante, que vai estar entrando aqui no site junto com a gente. E vamos participar também com o doutor Valdeque Jorge David Filho, um experiente oncologista do nosso serviço, que vai compartilhar com a gente essas visões dele durante essa pandemia, como é que a gente tem lidado com isso, o que a gente deve fazer com relação a isso. Então, espero que vocês possam mandar perguntas, a gente vai tentar responder todas na medida do possível. Então, para a gente começar, vou começar pelo mais óbvio, o que interessa a todos nós, a gente vem sempre brigando, a gente acabou de sair do outubro rosa, estamos agora terminando o novembro azul, a gente faz várias campanhas de prevenção, várias campanhas para rastreamento, diagnóstico precoce do câncer, e a pergunta que a gente faz nessa época de pandemia, uma doença que começou em dezembro, a gente entrou em isolamento social em março, abril, mantém ainda algumas restrições. Então, a pergunta que a gente tem é, nesse contexto todo, eu devo adiar meus exames de rastreamento? Eu já não sinto nada, não tenho nada, eu só fazia exames para, eventualmente, fazer diagnóstico precoce com preconiza, outubro rosa, novembro azul e tantos meses coloridos. Então, eu espero até acabar a pandemia, o isolamento, até a vacina para fazer meus exames de rotina, ou eu devo fazer assim mesmo? Qual a segurança que eu posso ter em relação a isso? Valdeque, você tem recomendado para as pessoas que te perguntam isso? Valdeque, você está sem o som, se ativar sem o som. Você está ouvindo? Boa tarde a todos, Ricardo, Elisa, os demais membros que compõem o suporte técnico para nós e todos aqueles que estejam nos ouvindo, eventualmente. A questão da pandemia trouxe muitas questões em aberto para nós da população, profissionais da área de saúde, para a população leiga, para todos os envolvidos. Essa é uma pergunta muito pertinente, como é que devemos agir naquelas situações de detecção precoce da neoplasia, naquelas medidas de prevenção? Ok, vamos nos ater às medidas de detecção precoce das neoplasias. Eu costumo recomendar que naqueles pacientes com risco muito elevado de adquirir uma neoplasia, por exemplo, pacientes de sexo feminino com histórico importante de câncer de mama familiar, que não devam adiar seus exames de detecção precoce. Por outro lado, não vejo nenhum inconveniente se adiar alguns meses naquelas pacientes que não têm o risco elevado em relação à população geral. Outro exemplo que eu poderia dar para explicar meu ponto de vista é naqueles pacientes com carcinoma de quórum retal familiar. Nesses pacientes onde há uma elevada incidência, eu não vejo motivo porque adiar uma cronoscopia de controle, principalmente se a paciente já evolui com pólipos precursores de neoplasia. De outra forma, naquele paciente que vai apenas fazer um exame de rotina, quando ele completou 50 anos de idade, que é quando nós recomendamos um primeiro exame, na ausência de outros fatores de risco, eu não vejo nenhum inconveniente em adiar um pouco esse procedimento. Então, sempre pesando o risco, o eventual benefício que se possa ter com o exame em questão. É assim que eu vejo essa situação. Tomei dois exemplos, o câncer de mama e o câncer de pólum, para ilustrar o meu ponto de vista. É, eu acho que a gente tem algumas considerações. Um dos instrumentos que surgiu com essa pandemia foi a possibilidade de fazer uma consulta por telemedicina. Se você não tem sintoma nenhum, se você não sente nada, muitas vezes o exame físico é menos prioritário, é menos importante, e dá para você fazer essa orientação para o paciente, se eu posso adiar meu exame ou não. Nada como ele poder perguntar, olha, é seguro esperar um mês mais, dois meses a mais. Então, o fato de você não poder ir presencialmente, eu sei que você não possa ter uma orientação de um médico. E acho que outro aspecto importante é, nós fomos pegos de surpresa com essa pandemia de dezembro, ela foi rapidamente, se espalhou pelo mundo, ficou surpreso com o isolamento social, com as medidas mais drásticas no primeiro semestre, lá pela metade do ano. Mas hoje, praticamente, todos os serviços se adaptaram a isso. Você tem hospitais que fizeram o que se chama de zonas de Covid, a entrada para uma porta lateral, para um socorro separado. Então, hoje a gente mede temperatura, a gente usa máscara, a gente usa luva, quando for o caso, isso já... Então, parece que ficou um pouco mais seguro do que era no começo da pandemia, onde a gente nem tinha os aperteixos adequados, ainda não tinha luva suficiente, não tinha máscara suficiente. Hoje, parece que a coisa está um pouquinho mais tranquila para fazer também. Então, essa é a mesma verdade que tem mudado. Era a mais importante no começo, e agora parece que as coisas também ficam um pouquinho mais seguras. Como a gente também teve uma época lá para maio e junho, onde as ruas estavam mais vazias, e hoje, se não fosse pelas escolas que não voltaram as aulas ainda, a gente está com o trânsito quase igual ao trânsito normal de São Paulo. Então, acho que também a gente precisa olhar isso nesse contexto. Então, a Lissa conseguiu entrar agora? Pode falar, Valdeque. Você sabe que eu costumo dizer que os pacientes nos questionam muito quando eles vão nas consultas presenciais. Inicialmente, nós fazíamos muito mais consultas por telemedicina do que estamos fazendo neste momento, por questões diversas. O fato é que os pacientes, uma vez que se encontram presencialmente, eles sempre questionam qual é o risco que eles estão correndo por virem ao hospital, uma instituição de saúde. Eu costumo, a ser uma certa forma descontraída, comentar com eles que eu me sinto muito seguro no hospital, porque é um agendamento com antecipação, onde tem um rigor muito grande na entrada dos pacientes, eles são submetidos ao materiagem, assim como nós também somos submetidos ao materiagem, de forma a minimizar o eventual contágio, caso um de nós, tanto médico quanto profissional de saúde, esteja contaminado. Então, eu me sinto relativamente seguro na nossa instituição com todos os cuidados que são tomados. E eu tenho conseguido, eu acredito que estou conseguindo transmitir essa segurança aos meus pacientes, que eles podem ir ao hospital com segurança quando se faz necessária a presença deles. A gente não está agendando nenhum paciente que não precisa de um atendimento premente. Ou seja, dá para conciliar tudo isso, a prevenção, a profilaxia e o atendimento ao paciente. Muito bom. Bom, a gente estava falando de pessoas que não têm câncer, estão fazendo só o seu rastreamento nessa campanha agora do Outubro Rosa, Salovembro Azul. A gente tem já um grande número de pacientes que têm câncer ou que estão em acompanhamento após o tratamento do câncer. E muitas vezes você fica com essa palavra, não, eu tive câncer, eu estou com câncer. Tem muita gente que foi operado e está tomando terapia adjuvante, às vezes hormonioterapia. Todo paciente de câncer tem o mesmo risco? Existem pacientes diferentes? Alguém que está tomando, operou e está tomando taboxifeno. Alguém que tratou câncer há três anos atrás e está só em acompanhamento. Eles têm o mesmo risco de alguém que está em quimioterapia agora ou com doença afançada? Não, sabemos que não. Existe uma gradação muito grande do risco do paciente contrair, não só contrair a enfermidade, como também até de modo mais importante, de como evoluir uma vez que contraia a COVID-19. O mais importante que eu vejo é essa questão. Como é que o paciente poderia evoluir sendo portador de monoplasia? Em que momento isso tem que ser considerado? O paciente que está com manoplasia, franca e atividade, o paciente que está sendo tratado com tratamento antiproliferativo, o paciente nessas condições, ele tem seguramente um risco maior de evoluir desfavoravelmente. Enquanto a partir daquele paciente que está em seguimento ou fazendo um tratamento que compromete pouco a sua economia, ele tem uma probabilidade maior de evoluir favoravelmente. a esse respeito, teve uma publicação recente, um relato recente na ESMO Ásia, novembro de 2020, que nós precisamos comentar, não sei se comentamos já ou se comentamos em um outro momento da nossa discussão. Acho que a gente é um assunto bastante específico, a gente pode comentar daqui a pouquinho, pode deixar que eu não vou esquecer de perguntar para você. Mas vou aproveitar que a Elisa venceu o trânsito, que a gente está falando que a gente está quase voltando para o normal, ela conseguiu participar com a gente aqui, e a gente estava falando, o Valdeca já falou que nem todo paciente de câncer é igual, tem gente com doença em atividade, tem gente que está com doença controlada, tem gente que está só em tratamento profilático para evitar recidiva, mas Elisa, no paciente com câncer, o que é aumentado? É a chance dele pegar COVID ou a chance dele ter complicações com COVID? Quem está com câncer em atividade tem mais risco de contrair o vírus? Boa tarde, Ricardo. Obrigado pelo convite, por estar aqui hoje. Realmente eu tive algum problema com trânsito para chegar em casa, que realmente já voltou ao normal aqui em São Paulo. Então, respondendo a sua pergunta, a gente entende que o paciente que tem a doença em atividade, ele é imunocomprometido muitas vezes, então isso é um fator de risco para uma infecção oportunista pelo coronavírus. E também a gente sabe que alguns subtipos de câncer, eles têm um aumento da mortalidade quando a gente compara com outros tipos de câncer. Não é todo paciente com câncer em tratamento tem o mesmo risco. Então, nós entendemos, os estudos mostram que os pacientes com doença onoclimatológica, esses pacientes com tratamentos de leucemias, por exemplo, eles têm um risco aumentado de complicações pela infecção do COVID-19 e também, por exemplo, os pacientes com câncer de pulmão. Nós temos um trabalho já publicado há alguns meses atrás, que é o TeraVolt, foi publicado no Congresso Americano de Oncologia, que mostrou um risco de complicações nos pacientes com câncer de pulmão de cerca de 20%, o que é aumentado em relação a outros tumores também e também em relação com a população em geral. Bom, e aí tem uma pergunta também assim, um paciente que fez a cirurgia, a pessoa operou a próstata, completou o seu tratamento adjuvante, já faz seis meses que ele completou o tratamento. Quando que o risco dele que tratou um câncer fica igual à população normal? Assim que ele acaba o tratamento, três meses depois, seis meses depois, ou cinco anos depois, ele vai ser considerado o paciente igual a todo mundo? Acho que a resposta para essa pergunta depende do tipo de tratamento que o paciente fez. Então, se o tratamento dele foi exclusivamente cirurgia, a gente vai pensar que muito provavelmente após a recuperação cirúrgica, ele ter se restabelecido, ele tem o mesmo risco que a população no geral. Um dado curioso de câncer de próstata, a gente teve uma análise italiana, no auge da primeira onda da pandemia na Itália, que mostrou que os pacientes que estavam em uso de hormonioterapia para o tratamento do câncer de próstata, eles tinham uma incidência menor de complicações e de infecção pelo COVID-19, isso na base de dados italianos. Então, isso até se levantou a hipótese do papel do receptor da testosterona como algo importante aqui na infecção pelo coronavírus, mas que não se comprovou em outros estudos, mas foi um dado observacional gerador de hipótese. Muito bom. Um dado interessante, Cápia, acima dessa questão, dessa pergunta, ou seja, uma vez que o paciente seja submetido a uma cirurgia com intuito curativo e essa cirurgia tenha sido radical, ou seja, removeu toda a doença existente, toda a doença neoplásica, esse paciente, durante o período de resposta endocrometabólica ao trauma, ele naturalmente vai estar mais propenso a contrair a infecção e vai ter evoluído essa valoravelmente. Mas essa resposta tem a duração de poucos dias, ou seja, em questão de três, quatro semanas, esse paciente estará com o seu risco igual da população considerada normal. Muito bom. Bom, a Elisa falou que alguns pacientes vão ter complicações mais graves, outros pacientes não vão ter complicações, ela citou o TeraVolte. Valdeque, como é que eu sei dos meus pacientes? Qual é o que tem mais chance de complicar? Acho que agora você pode falar do trabalho da Esmoásia. Quais são os pacientes mais vulneráveis a complicações? Essa é uma preocupação que todos nós temos, né? Uma vez que nós estejamos frente aos nossos pacientes, quer em tratamento ou em seguimento, uma vez que eles contraem a enfermidade, como é que eles vão evoluir? A gente não compreende todos os fatores prognósticos envolvidos em todos os seus detalhes. Mas esse é um trabalho muito interessante que tentou mostrar para nós o risco do paciente evoluir mal. E o que os autores fizeram? Eles selecionaram pouco mais de mil pacientes em dois grandes grupos, um grupo que eles chamou de grupo de investigação e outro de validação, de alguns critérios para medir a resposta inflamatória, no sentido de nos informar quais os critérios que poderiam predizer uma evolução desfavorável. Então, o que eles estudaram? Estudaram a quantidade de glóbulos brancos desses pacientes, particularmente os neutrópios, que são aqueles glóbulos brancos responsáveis por combater, no primeiro momento, as infecções bacterianas, o nível de linfócitos, que são aqueles glóbulos brancos responsáveis para combater as infecções virais no primeiro momento. Muito bem. Não só o índice absoluto desses dois glóbulos brancos, mas a contagem global dos glóbulos brancos. E analisaram também a albumina plasmática. A albumina é uma forma de você medir o estado nutricional do paciente. E analisaram também o PCR no exame de sangue simples, que visa medir a quantidade de atividade inflamatória que aquele paciente está vivendo naquele momento. Pois bem, o que eles encontraram? Que o grupo de pacientes mais propenso a evoluir desfavoravelmente é aquele grupo de pacientes que apresentava o binômio hipoabobinemia, ou seja, algum grau de desnutrição, e linfopenia, ou seja, algum grau de falta de glóbulos brancos responsável por combater as infecções virais. Então, esse grupo de pacientes com este binômio é o que maior probabilidade tem de evoluir desfavoravelmente. Os demais fatores também são relevantes, porém, numa menor proporção. Então, aquele paciente que tem um PCR muito elevado, o paciente que tem uma contagem de glóbulos brancos muito elevada, também tem um risco maior de evoluir desfavoravelmente. Ou seja, é uma forma de nos antever aquele paciente que tem maior risco de complicações frente ao COVID. Desta maneira, o nosso bom senso frente a cada tratamento, a cada enfermidade, a gente consegue tentar fazer uma seleção então dos pacientes com maior probabilidade de evoluir bem ou evoluir mal. Em que pede tudo isso, muitas vezes nós somos pegos de surpresa. Algum paciente que possa ter todos os fatores compatíveis com uma boa evolução pode não tê-la e vice-versa. Mas, de modo geral, esses critérios se mostraram com bastante confiabilidade na hora de nos antever, na hora de nos predizer o prognóstico desses pacientes, uma vez que a doença esteja vigente. Isso é importante saber. Isso vale até para quem não tem câncer. A gente falava que a idade era um fator de risco, mas a gente viu gente acima de 90 anos de idade saindo da UTI e a gente viu gente mais nova morrendo. Ou seja, é um fator de risco, mas não quer dizer que você tenha necessariamente uma evolução já determinada nisso. O Kleber Matos falou, ele disse que não sabe se existe, mas ele quer compartilhar com a gente, com a perspectiva de uma suposta vacina contra o câncer, não contra o Covid, que está pronta para ser testada em humanos. Então, se eu acho que sai um pouquinho do assunto, eu vou responder rapidamente para o Kleber. A ideia de fazer uma vacina contra o câncer é uma ideia antiga. A gente tem essa ideia pelo menos há 20 anos, de imunizar contra a mucina, para imunizar contra a antígenos de superfície das células, mas a gente não teve nada ainda que globalmente possa ser aceitado como poder imunizar alguma pessoa contra o câncer. Então, as pesquisas continuam, é um campo muito promissor e muito interessante de ser aqui, evitar que você tenha câncer, mas o que tem hoje é vacinar para causas do câncer, vacinar contra HPV, que é uma causa potente do câncer de colo de útero, vacinar contra hepatite, que causa a hepatocelular, ou seja, aí tem algumas vacinas contra as causas do câncer e não especificamente contra o câncer. Então, acho que, por enquanto, a testagem está testando há muito tempo, mas eu não acho nada de muita relevância. E agora, voltando para o nosso tema... Completando a questão da vacinação, tem um assunto também que é muito interessante, já que estamos falando agora de vacinação contra o vírus. Ou seja, essa ideia, como você bem colocou, ela é muito antiga. É interessante a gente lembrar que, naquelas situações onde conseguiu um resultado positivo com a vacina, por exemplo, em melanoma, são aquelas mesmas situações em que o paciente tende a responder favoravelmente com outras terapias. No caso que eu exemplifiquei em melanoma, mesmo citostático da carbazina, mesmo intérfilo, ou seja, aquele paciente que tem um comportamento mais favorável, ele também tende a se comportar melhor frente à vacina. Naquelas situações onde a evolução era desfavorável, a vacina até hoje não teve nenhum benefício comprovado, com exceção, como você bem colocou, contra as causas da vacina. Aqueles vírus que, sabidamente, desencadeiam câncer, então esses, sim, podem ser imunizados, e aí se evitaria o desencadeamento do câncer por aquele vírus. Bom, a Elisa falou uma coisa muito interessante, juntando com o que o Valdek também falou sobre os perfis mais inflamatórios, A Elisa falou que tem um estudo italiano que mostrou que pacientes com câncer de próstata em tratamento tinham risco, aparentemente, menor. Você acha que esse tratamento para o câncer de próstata pode estar influindo nesse estado inflamatório do doente? Ou você viu uma explicação plausível para esses pacientes terem menos doença? Eu acho que foi um estudo gerador de hipótese, né, Ricardo, mas não me parece realmente muito claro que o uso de um bloqueio hormonal, né, o uso das medicações que causam a queda da testosterona no sangue, né, que fosse, assim, acho que algo que realmente biologicamente tivesse sentido, né, mas se debateu, né, esse dado foi publicado, e a gente sempre tem que entender que existem vieses, né, em estudos observacionais, então, o que eu acho que talvez tenha acontecido nesse estudo, e quando a gente pensa na incidência, né, da infecção por COVID dos nossos pacientes, é que muitas vezes os pacientes com câncer, eles já têm uma preocupação natural, né, com a imunidade, com se cuidar, com as medidas de higienização das mãos, né, então acho que eles adotaram... Na verdade, nesse aspecto, eu vou fazer uma pergunta muito prática do nosso dia a dia, né, um paciente que ia fazer quimioterapia, começar a quimioterapia, fez o teste antes de começar a quimioterapia, e o teste dela estava sintomático, o teste dela deu negativo, ela começou a fazer quimioterapia, e assim que ela começou, o cônjuge dela testou positivo e estava sintomático, né, mas ela já começou a fazer quimioterapia, ela está desesperada agora, porque ela fez quimioterapia e teve contato com o cônjuge, o que você recomenda nessa situação? Deu pra entender? Se o paciente começou a fazer quimioterapia, testou antes negativo, e em seguida dela começar a quimioterapia, o cônjuge testou positivo, ela teve contato com o cônjuge, o que eu faço com ela agora, ela está desesperada, achando que ela vai pegar a Covid e morrer do Covid? Acho que a primeira medida é tentar fazer um isolamento domiciliar, né, a gente tem o contato próximo, não quer dizer que a pessoa tenha contraído o vírus, né, então, enquanto ela está sintomática, acho que as medidas de isolamento dentro de casa, né, tentar dormir em cômodos separados, usar, atuar banheiros separados, se possível, né, utensílios de uso pessoal também de forma individual, e eu acho que a gente teria que realmente monitorizar para ver se vai ter o surgimento dos sintomas, né, até para considerar um reteste, né, porque a gente sabe que a sensibilidade dos testes de PCR para detecção do Covid-19 no paciente assintomático, eles não são bons, né? Muito bom. Não sei se o Valdeck pensaria de forma diferente. Eu vou completar a pergunta para o Valdeck, né, já completando a resposta da Elisa, mas Valdeck, assim, pacientes que estão fazendo quimioterapia, assintomáticos, preciso fazer o teste antes de cada ciclo de quimioterapia? Ou quando você pede o teste para um paciente que vai fazer um tratamento oncológico? Na verdade, o que eu tenho feito é seguir as orientações gerais. O paciente, se teve qualquer tipo de contágio, então a gente procura respeitar o período de incubação e fazer o teste para ver se houve a contaminação ou não, mas não vejo necessidade do paciente fazer, antes de cada ciclo de tratamento, um novo teste para o Covid. Não vejo essa necessidade, não. Muito bom. Elisa, o paciente está fazendo quimioterapia, está tendo docetaxial lá para o câncer de próstata, ele faz quimioterapia cada 21 dias, não recebeu o fator de crescimento de colônia, aí mais ou menos duas a três semanas depois de fazer a quimioterapia, ele fala que está com alteração de paladar e uma febre 37,8. O que eu faço para esse paciente que só tem alteração de paladar e uma temperatura um pouquinho elevada? Ele faz o teste, espera com outro sintoma, então quando eu testo um paciente durante o tratamento para que tipo de sintoma e como é que eu diferencio isso de uma complicação da quimioterapia? A gente sabe que os pacientes que fazem platina têm alterações de paladar, embora o Covid dê muito mais alteração de olfato do que paladar, mas como é que eu posso distinguir uma complicação da quimioterapia de um Covid, seja fadiga, uma febre, uma leucopenia? Acho que esse paciente do seu exemplo, obrigatoriamente ele vai ter que ir ao hospital pelo risco de uma neutropenia febril, de uma infecção oportunista pós-quimioterapia. Mas aí ele vai no pronto-socorro do Covid ou no pronto-socorro normal? Para qual dos lados você mandar ele? Eu acho que no momento de pandemia, obrigatoriamente a gente vai querer testar ele para o Covid, porque a menos que ele tenha uma mucosite, aftas na boca que justifiquem essa alteração do paladar, e a gente sabe que existe um fator muito forte da perda do olfato, da alteração do paladar e de febre com a positividade para a infecção pelo Covid-19. Então acho que esse paciente tem que fazer um hemograma para a gente detectar como estão os leucostos, a sua contagem, para ver se ele está neutropênico, que seria com a imunidade baixa. e eu testaria, sim, eu coletaria uma PCR para ele. Muito bom. Valdeque, você faria o mesmo? Faria, faria o mesmo, sim. E a gente tem que ter sempre em mente qual é a quimioterapia que o paciente está fazendo, a maior probabilidade de que for cursar com uma letropenia febril, para a gente tentar diferenciar se se trata de uma infecção pelo Covid, se se trata de uma complicação esperada pela quimioterapia. Nem sempre na prática isso é fácil, mas às vezes com um pouquinho de bom senso, um pouquinho de experiência, a gente consegue razoavelmente bem separar qual situação o paciente se encontra com maior probabilidade. Ou seja, na prática, o paciente não precisa ficar desesperado achando que ele já está com Covid também. Além do câncer, agora peguei Covid. Ou seja, não se desespere antes da hora. Exatamente. Bom, e aí agora perguntando para você, a gente já começou a pandemia em dezembro, começou os casos da China, em março de ter chegado no Brasil, cresceu rapidamente o número de casos. Então, tem pacientes que foram diagnosticados com câncer depois do início da pandemia, quando alguns já tinham se contaminado. E a gente tem pacientes que chegam para a gente com IgG já positiva antes do tratamento oncológico. Esse paciente está protegido de complicações do Covid, se ele for fazer quimioterapia, porque ele já tem uma IgG positiva, ele está igual à população normal? Ou o câncer neutraliza essa IgG positiva que ele tem? É uma excelente pergunta. Não só o câncer pode neutralizar essa IgG, ou seja, essa possibilidade, eu nem vejo como uma possibilidade muito concreta, mais teórica, mas o que a gente tem que ter em mente é que muitas vezes há um decaimento dos anticorpos do paciente, alguns meses depois dele contrair a infecção. Então, eu que torno o paciente, às vezes, subtível a uma segunda reinfecção. E a gente não sabe ainda, pelo menos eu desconheço, em que percentual de pacientes está acontecendo, ou seja, qual percentual de pacientes está evoluindo com o decaimento dos anticorpos protetores. A mesma coisa é a minha preocupação com a vacina. Nós estamos aqui agora testando inúmeras vacinas, muitas delas promissoras, mas uma pergunta que ainda nos fica é como efetiva vai ser essa vacina a médio prazo? Porque, num primeiro momento, a gente espera que várias delas possam conferir ao paciente uma proteção. A dúvida principal que eu vejo é quanto tempo vai durar essa proteção. Então, naquele paciente que contraiu a doença e precisa de quimioterapia, ou seja, a gente não deve ponderar o seguinte aspecto, eu estou frente a um problema que é o câncer, eu preciso tratar o câncer. O outro problema é um problema teórico que poderá nunca acontecer. Então, acho que a gente nunca deve deixar de oferecer o tratamento adequado ao paciente pela possibilidade de contrair uma infecção viral, que é uma hipótese. De outro lado, nós temos um problema a ser tratado, que deve ser tratado adequadamente. O outro é a possibilidade. Isso também vale para o nosso dia a dia. O fato de a gente ter pacientes que testaram com IgG positiva, essas pessoas não podem se sentir totalmente protegidas e relaxar nas medidas de gelização da mão, passar álcool gel, usar máscara, porque não é porque você tem IgG positiva ou eventualmente tenha tomado a vacina que você vai estar totalmente protegido. E é interessante o que você falou, porque a gente tem exemplos disso. Vacinas com poliomilite, que a gente toma na primeira infância e nunca mais precisa repetir ao longo da vida. E vacinas que a gente sabe, uma vacina fracionada, febre amarela, que a gente precisa repetir de tempo em tempo, mesmo que seja como tétaro, que a gente repete cada 10 anos. Então, algumas vacinas não dão imunidade permanente. Isso a gente não sabe da vacina ainda. Exato, exato. Mas você falou sobre proteção de tratamento, eu pergunto para a Elisa, tinha um paciente que estava com uma cirurgia para a recepção de metástases hepáticas assíncronas, ou seja, tinha tido câncer de cólon, na evolução apareceu duas metástases hepáticas, o cirurgião programou para ele uma hepatectomia parcial, que é uma cirurgia de grande porte. E ele está com medo de fazer essa cirurgia. E a pergunta é, eu faço a cirurgia correndo os riscos de pegar COVID, indo para a UTI, vou ter uma UTI separada para mim, ou eu espero passar a pandemia para fazer uma cirurgia de recepção de metástases hepáticas? Então, em linha com o que o doutor Valdeck comentou, o câncer não pode esperar. Então, hoje em dia, as grandes instituições já têm protocolos para atender adequadamente os pacientes. Então, acho que é de rotina ter uma coleta de PCR pré-operatória para todos os pacientes, justamente para a gente tentar detectar os pacientes assintomáticos por COVID-19 antes de uma cirurgia de grande porte. A gente tem na nossa instituição separada uma UTI para os pacientes com COVID, uma UTI não-COVID, justamente para tentar isolar fisicamente os pacientes e as equipes que cuidam desses pacientes, e até mesmo nas unidades de internação. E pelo que eu conversei com colegas de outras instituições, isso também foi tomado nos outros hospitais. Eu acho que com essas medidas de segurança que a gente vem adotando desde abril, a nossa taxa de complicações por COVID em pacientes que sofreram uma cirurgia eletiva programada, ela é extremamente baixa. Então, eu diria que é bastante seguro para os pacientes manterem o seu tratamento, a sua programação, desde que respeitados os devidos protocolos. A lei já é muito importante. A gente tem discussões de casos todos os dias na hora do almoço, e foi discutido um caso de uma moça que tinha um câncer de colo do útero, estava programado para ela fazer uma esterectomia total abdominal, uma cirurgia grande, de grande porte, e ela, por conta própria, resolveu abandonar também de esperar passar a pandemia. Quando ela voltou, depois que começaram a cair as medidas de isolamento social, a doença já tinha se tornado irressecável. E provavelmente ela vai morrer, não por causa do COVID, mas em decorrência das condutas que ela tomou com o COVID. E provavelmente por isso, Ricardo, a gente vai ter daqui a um, dois anos, os dados que mostram, muito provavelmente um aumento no número de casos novos de câncer avançado, de pacientes que retardaram o seu diagnóstico, ou postergaram o início do seu tratamento, pelo receio da infecção pelo vírus, que é um receio hipotético, como o doutor Valdeck bem ressaltou. Você vê, na pergunta que eu te fiz, um paciente que tem uma metástase hepática potencialmente irressecável, dois, três meses pode fazer diferença para ele se tornar irressecável. Ou seja, é uma janela de tempo muito estreita, às vezes não dá para perder essa janela de tempo. Não podemos, e a gente sabe que isso é algo potencialmente curativo para ele. Então a gente não pode perder a oportunidade de oferecer os tratamentos corretos para os pacientes. A gente recebeu mais uma pergunta aqui da Rafaela, perdido, eu acho que a gente está discutindo, o que um familiar ou cuidador de um paciente com câncer deve fazer durante a pandemia? Ou seja, a esposa está cuidando do marido com câncer de próstata. Que precauções ela deve tomar, em especial, por ter um parente com câncer na família? Alguma coisa a mais fora máscara e álcool gel? Assim, não tem câncer, ela não teve sintoma de covid nenhum, ela é cuidadora do paciente com câncer. Se eu fazer aquelas medidas que a Isa falou, dormir em quarto separado, separar os artigos de dinheiro pessoal, ou só se ela tiver sintoma? Eu acho que o quarto separado é um exagero, né? Diminuo a minha conduta, ou eu tenho que mudar a mesma coisa? Faz igual faz todo mundo, ou tenho que ser mais restritivo nisso? Ou diminuo meus cuidados, ou já cuido menos? Valdeque, você ia falar alguma coisa? O que eu ia dizer, vai de encontro a isso, ou seja, os cuidados são basicamente os mesmos. É que, na verdade, algumas situações fazem com que a pessoa tome esses cuidados como eles devem ser, na verdade. Essa é uma delas. Então, o cuidado, a utilização da máscara, a higienização das mãos, acaba sendo enfatizado pela própria situação. Mas essa ênfase nem precisaria existir, porque deveria ser a rotina de todos nós. Procurar usar sua máscara, trocar a cada duas horas, preferencialmente, a higienização das mãos de modo constante, álcool gel sempre que houver suspeita. Ou seja, são medidas que minimizam o contágio. Porque o vírus existe. É muito difícil evitar o contato com o vírus. O que nós temos que fazer é nos proteger, para que esse contato não seja contagioso. Muito bom. Isso é muito importante. E não precisar, como já disse a minha avó, cuidado nunca é demais. Se eu tomar precauções, tomar cuidado nunca é demais. Mas o Valdeque tem muito paciente, e o Valdeque tem essa voz calma, essa voz boazinha. Então, imagina que o paciente sua está internada, fazendo um tratamento qualquer, ou numa recuperação, e um parente dela veio visitá-la, e no dia seguinte da visita desse parente, esse parente testou positivo para a Covid. Agora essa sua paciente está desesperada, e ela quer que você dê para ela hidroxiclorofina, nitradidazol, e mais do que você põe, vitamina D, e mais do que você puder dar para ela, para ela não pegar a doença, já que ela recebeu a visita. Você prescreve alguma coisa para ela, como proteção, ou nada? Não, assim, na verdade, assim, houve ainda, há muita tentativa de fazer tratamentos profiláticos contra o vírus. Nenhum deles, até onde eu tenho conhecimento, se mostrou com eficácia suficiente para que eu coloque isso em prática. De jeito nenhum. Apenas vou recomendar os mesmos cuidados, respeitado o período de incubação, fazer o exame sorológico para o paciente, o se ela desenvolve sintomas, fazer o PCR, mas, ou seja, profilaticamente eu não recomendo, não. Elisa, você tem alguma coisa de fazer? Você usa algum remédio profilático ou não? Também não recomendo, né? Porque a gente, para recomendar qualquer tratamento, eu parto do princípio que tem que ter uma evidência clara de benefício, né? Que compensem os possíveis efeitos colaterais que a medicação possa ter, né? Então, toda medicação, ela tem um risco de causar algum efeito colateral, né? Então, a gente só prescreve remédios que a gente entenda que tem um benefício, né? Então, em situações duvidosas, eu entendo que as pessoas ficam muito angustiadas, muito ansiosas, mas eu acho que a gente tem que dar a melhor recomendação do ponto de vista médico, né? Que seria, realmente, observação, né? Ficar atento ao padrão de respiração, se tem surgimento de falta de ar, dos sintomas, e também da surgimento de febre, né? Mas, fora isso, eu não recomendo nenhuma terapêutica. É, e também é importante relatar para os pacientes que, mesmo a gente não recomendando, não adianta ser teimoso e falar, não, mas assim, a gente está recebendo o kit de graça do convênio, então eu vou tomar profilaticamente, porque a gente usa muitas drogas orais hoje e que tem interação de medicação, né? Então, tomar algum remédio sem conhecimento do médico pode estar interferindo ou para aumentar a toxicidade do tabito oncológico, ou, às vezes, para diminuir a eficácia do tabito oncológico, né? Então, você fala assim, ah, mas não vai fazer mal. Nem sempre isso é verdade, né? Tem coisas que o paciente pode estar usando por conta própria, até temos de medicina natural, né? De ervas e coisas a mais, chá verde, que pode ter interação com os medicamentos que a gente usa, né? Exato. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter com os pacientes, né? Sempre pedir para eles reportarem as medicações que eles estão usando em casa para a gente checar e orientar corretamente, né? E a situação até um pouco mais complicada, que é o que fazer naquele paciente que, por exemplo, esteja em tratamento, que chega sintomático, que o exame é positivo. Como tratar esse paciente? Nessas situações, eu não tenho nenhum constrangimento em referendar esse paciente aos nossos infectologistas, porque eles estão acompanhando as últimas novidades, os últimos tratamentos, para melhor assistir os nossos pacientes. Então, uma coisa importante, né? A gente lembrar da multidisciplinaridade do tratamento da saúde, de modo geral, particularmente na oncologia, ou seja, não assumir para nós isoladamente a responsabilidade de um tratamento contra a COVID, ou seja, tem profissionais que se ocupam disso e fazem melhor do que nós. Então, temos que ter isso em mente e estar sempre de comum acordo com esses profissionais que possam nos auxiliar, neurologistas, infectologistas, enfim, temos que trabalhar em conjunto. Aliás, a multidisciplinaridade é uma das características da oncologia, né? A gente sempre trabalhou junto com patiologista, radiologista, outras especialidades, ou seja, então a gente nunca desceu, apesar de a gente ser inteirado do assunto para a gente saber, até para poder discutir os casos, mas participação de profissionais especializados sempre é fundamental e a vantagem das reuniões que a gente faz na hora do almoço, de discutir com várias pessoas de várias formações os casos de cada paciente, isso dá mais segurança para todo mundo. Perfeito. Acho que estamos exercendo isso de forma muito adequada no hospital com nossos reuniões multidisciplinares. É, a Rafaela que está... Seguro. Pode falar. Bom, a Rafaela que está participando bastante hoje, ela também disse assim, se hoje com os protocolos mais definidos do que fazer para prevenção, o tratamento precoce, também na fase avançada, com os profissionais de saúde já estando mais preparados, como você falou, até com a equipe multidisciplinar, se a gente pode flexibilizar um pouquinho as nossas medidas, assustar menos o paciente para a pessoa da saúde mental deles. Ou seja, já está com câncer, está morrendo de medo de computar com a COVID, eu posso pegar mais leve ou eu tenho que ser apavorante mesmo? Assim, não se trata nem de pegar mais leve nem de ser apavorante. O fato de recomendarmos as medidas, adequadas, não é para apavorá-los, não, é para transmitir a eles uma importância de evitar o contágio e o desenvolvimento da doença. Mas a gente não pode relaxar nessas medidas pelo fato de estarmos conhecendo cada vez melhor a evolução da enfermidade, não de jeito nenhum. As duas coisas devem caminhar em paralelo. Infelizmente, aqueles pacientes que contrariam a doença e necessitarem de auxílio médico, eles terão hoje um auxílio mais bem adequado do que alguns meses atrás. Mas isso não é motivo para relaxarmos e tampouco para assustarmos nossos pacientes. Muito bom. Bom, a gente falou sobre o paciente que procura o pronto-socorro, sem saber se é COVID ou se é complicações da quimioterapia, mas o paciente que tinha ido no pronto-socorro, o teste dele de COVID ficou pronto dois dias depois e deu positivo. Ele começou a ter sintomas leves de falta de ar, ele foi internado, não precisou ir para a UTI ainda, mas ele tem que fazer a quimioterapia daqui a dois dias. Então, o paciente que está com o COVID confirmado, começou a ter sintoma respiratório e nessa situação, o que eu faço com a quimioterapia dele? Eu adio? Adio por quanto tempo? Quando vai ser seguro retomar a quimioterapia? Posso responder? Em um primeiro momento? Pode responder os dois, pode responder os dois. Por favor, Elisa, por favor. A gente não recomenda que seja feita a quimioterapia nesse momento, porque a gente sabe que a quimioterapia vai diminuir a imunidade do paciente, então a gente tem que aguardar a plena recuperação da infecção pelo COVID para poder fazer o tratamento quimioterápico adequado, né? A gente entende, né? Eu diria que as coisas importantes em primeiro lugar, né? Então, a gente vai tratando um problema de cada vez. A gente não pode postergar o tratamento do câncer pelo risco de ter COVID, mas se hoje o meu paciente está internado com COVID, eu preciso tratar essa infecção respiratória adequadamente para que ele evolua bem e que possa, após a sua recuperação, geralmente a gente respeita os 14 dias, né? Para, assim, prescrever a quimioterapia como segurança. Perfeito, perfeito. Concordo plenamente, só lembrando que a gente fica muito mais seguro em prescrever uma nova série de quimioterapia, o ciclo de quimioterapia, com o paciente com a função pulmonar completamente recobrada. Aí sim, porque a grande preocupação nossa é o comprometimento da função pulmonar. Então, uma vez que ela esteja recobrada, eu acho que o paciente contando com os anticorpos em níveis adequados pode retomar seu tratamento. Até que isso aconteça, não é recomendável. Eu preferia vadiarmos um pouco mais até que isso aconteça. Você esperaria ter alta do hospital? Sem dúvida, não só alta do hospital, mas como recuperação da função ventilatória, que isso pode ser concluído até nível domiciliar. Mas sem essa conclusão, sem essa recuperação total da função ventilatória, eu não me sentiria confortável em reiniciar a sua quimioterapia. Felizmente, isso não tarda muito na grande maioria dos casos. Isso tem de acontecer com poucas semanas de evolução. Bom, até uma pergunta que a gente está acostumado a responder, porque a gente tem muitas outras vacinas disponíveis hoje, inclusive febre amarela, sarampo, para quem não foi vacinado. E toda pergunta que a gente faz quando o paciente vai no posto, você está fazendo quimioterapia, você tem câncer, você não pode tomar vacina. Os nossos pacientes, eles vão poder tomar a vacina ou não? Eu acredito que sim, porque o que está se desenvolvendo é vacina com partícula viral, não está se desenvolvendo vacina com vírus vivo, estamos utilizando, está se utilizando partículas virais ou partículas do material genômico, genético do vírus. Então, nessa situação, eu não vejo inconveniente. O ruim de fazer um tratamento citostático, antiproliferativo, é quando se usa vírus vivo atenuado. Mas sim, esse vírus vivo atenuado pode deflagrar a infecção por si só. Muito bom. Tem uma pergunta interessantíssima aqui da Denise. Obrigado, a gente por ter participado. então, a Denise pode responder essa. Se a quimioterapia ou a radioterapia pode prejudicar a eficácia da vacina, se eu estiver tratando, a vacina pode não funcionar em mim? Então, teoricamente, sempre que a gente discute vacinação em paciente com câncer, a gente tem que tentar escolher o melhor momento. tratamento, então, teoricamente, antes de iniciar qualquer tratamento, seria o momento ideal do paciente receber a vacina, porque a sua resposta imunológica, ela não foi afetada ainda por nenhum tratamento. Mas, entendendo que a gente está em vigência de uma pandemia, eu acredito que a partir do momento que a vacina estiver disponível, a gente vai sim recomendar que os pacientes façam a sua vacina, sabendo que talvez uma parcela que a gente não consegue mensurar não vai desenvolver completamente a imunidade, mas que quando a gente pesa os prós e os contras dessa atitude, provavelmente a gente vai estar mais beneficiando os pacientes do que prejudicando. Mas, idealmente, é sempre bom vacinar o paciente antes de iniciar o tratamento, é que muitas vezes, e nessa situação, a gente não vai ter essa escolha. Ou seja, pode ser que na prática, de fato, alguns tratamentos que a gente usa possam diminuir o paciente ficar menos protegido com a vacina. E nesse aspecto, isso acontece com as outras vacinas. Valdeck é o grande especialista de melanoma, onde a gente usa imunoterapia de rotina. Como é que fica imunoterapia e vacina? Ou seja, duas coisas que agem o sistema imunológico. Vai funcionar mais, vai funcionar menos, uma coisa prejudica a outra. Que precauções você teria que tomar para os pacientes que estão em imunoterapia? Antes disso, deixa eu só completar o meu ponto de vista da questão que a Denise colocou, acho que a Denise perguntando se os tratamentos podem interferir na eficácia da vacina. Eu achei muito interessante a pergunta e teoricamente eu diria que sim. À medida que o nosso tratamento eles podem comprometer quantidades, glóbulos brancos que nós temos, neutrófilos, linfófilos, basicamente, caso isso aconteça, ou mesmo não comprometendo um número, comprometendo a função com menor adesão do antígeno pela célula dendrística? Ou seja, teoricamente sim, pode comprometer a eficácia de uma resposta simplista, viu, Denise? Excelente pergunta. Muito bom. Pode falar. A outra questão, Cap, como é que fica, você está perguntando como é que fica a imunoterapia versus vacina? Isso. A imunoterapia que nós fazemos para o melanoma é uma, na verdade, não só para o melanoma como para outras enfermidades malignas, é uma imunoterapia passiva e inespecífica. Ou seja, nós estamos administrando um tratamento para estimular o sistema imunológico a combater a enfermidade. A vacinação é uma vacina ativa específica. Ou seja, é difícil dizer se a nossa imunoterapia vai comprometer a vacina, mas não há por que misturar. E ela, ao contrário, poderia dar algum tipo de proteção para esses pacientes que estão fazendo um fortalecimento do sistema imunológico? Eles poderiam ficar mais fortalecidos? Não, não creio. Não creio assim, não. Não creio assim, não. Porque são mecanismos distintos. Não creio assim, não. É difícil. Os mecanismos envolvidos na imunologia são muito complexos e é difícil, em bases teóricas, você predizer esse resultado. Mas eu não creio que, por esse motivo, os pacientes vão ter uma superproteção, uma proteção adicional pelo fato de se fazer uma imunoterapia. Não vejo assim, não. Porque são mecanismos distintos. Muito bom. Bom, a Rafaela, que está participando bastante, ela disse que uma pesquisa de uma seguradora mostrou que os exames de prevenção do crescimento de mama, talvez agora por causa do túmulo rosa, tiveram uma queda de 40% na pandemia. O que isso pode encarretar? Eu acho que a gente discutiu isso extensamente na nossa conversa de hoje, que retardar os exames de rastreamento pode levar ao diagnóstico uma fase mais avançada da doença, o que compromete a chance de cura, a chance de sobrevida para o doente. Então, esse dado é um dado muito preocupante das pessoas que retardaram a sua colonoscopia, não fizeram o seu PSA, seu toque retal, não fizeram a sua mamografia, pode estar, a doença vai acontecer independente da pandemia. O que ninguém avisou para o câncer que está na pandemia não pode acontecer agora. Então, isso é muito preocupante. Então, o Valdeck falou no começo da conversa sobre alguns pacientes que podem esperar pelo exame e outros que devem fazer o exame de imediato. da paciente que tem um grupo de risco mais alto que não deve retardar. Então, se você está num rastreamento especial, tem uma família que tem história de câncer de mama ou já teve alguma lesão suspeita na mama, essa paciente não pode ficar retardando porque pode estar correndo chances de perder a sua chance de cura por causa disso. Bom, o Valdeck também falou no começo e a gente estava comentando que a gente tem algumas vacinas não contra o câncer, mas contra as causas do câncer, contra o HPV, contra o vírus da hepatite. A gente sabe que alguns cânceres, principalmente o HPV, estão muito relacionados com o câncer e o HPV a gente sabe hoje para câncer de cabeça e pescoço, que é uma especialidade do Valdeck também, com câncer do colo do útero, com neoplasias de outras regiões do corpo. Você acha que o coronavírus um dia pode se descobrir que ele também causa câncer a longo prazo? A gente tem que ficar preocupado nesse aspecto de ele também ser um vírus causador de câncer ou isso não é um problema para o coronavírus? Como é que eu sei que um vírus pode causar câncer no futuro ou não? Como é que eu descobri que o HPV causava câncer? Isso é pelo mecanismo de incorporação do vírus, Ricardo, e esse vírus ele tem que ficar latente no organismo e causar uma inflamação crônica. então acredito até pelo que a gente tem de evidência até agora que é pouco provável que o coronavírus seja um agente causador de câncer no futuro. Eu estou de plena acordo mas normalmente os patógenos dos micro-organismos causadores de câncer são aqueles que uma vez incorporados eles causam uma estimulação crônica do sistema imunológico. Isso acontece por exemplo com o helicobacteripilórico no caso é uma bactéria mas acontece isso acontece com outros vírus. Aqueles vírus que tendem a ser resolvidos pelo nosso sistema imunológico esses de modo geral não são causadores de câncer de modo geral ao menos que tem um mecanismo subjacente ao coronavírus que a gente ainda desconheça. Essa é a preocupação porque a gente não sabia nada da doença antes de dezembro depois a gente descobriu que ele causa com agulopatia que ele causa alterações de pele pode causar alterações neurológicas e agora a gente está aprendendo que mesmo pessoas que tiveram internados com doença tiveram um quadro sintomático um quadro que precisaram de internação vão ter complexões tardias vasculares cardíacas pulmonares decorrentes sequelas do covid como é que eu sei quem vai ter sequela quem não tem e essas sequelas podem eventualmente dificultar mais que o caso de uma cardiopatia por covid se essa paciente tiver que fazer um tratamento de crescente mama eu preciso tomar algum cuidado especial para fazer uma cardiopatia que estava uma doença coronaria que estava latente lá ou uma doença cardíaca que estava latente por causa do covid ser agora reativada com a quimioterapia algum cuidado que foram internados e tiveram alta que isso possa trazer complicações a mais com o tratamento oncológico pode responder doutor Valdeck na verdade eu não sei se eu entendi bem a pergunta a gente sabe que pacientes hoje tem complicações tardias vasculares neurológicas cardíacas e pulmonares tem como prever essas complicações ou num paciente que foi internado está sendo acompanhado e não teve uma complicação cardíaca por exemplo e eu vou tratar um câncer de mama que pode tratar complicação cardíaca você acha que esse paciente que teve o covid tem um risco maior de ter complicações por causa do tratamento oncológico depois de ter salado ou ele depois que salou do covid ele volta a ser um paciente normal como todo mundo hoje eu poderia ter uma cardiopatia somatória duas que eram subclínicas e agora se tornar uma complicação clínica agora eu entendi é olha excelente pergunta Ricardo eu diria assim teoricamente que sim a gente sabe que alguns vírus como por exemplo o vírus HIV ele pode provocar uma miocardite viral e os pacientes toleram muito menor eles toleram com menor probabilidade aquelas drogas potencialmente cardiotóxicas então se o vírus se o corona tem um potencial de miocardite esse paciente provavelmente ficará mais sujeito da complicação cardiológica em função das drogas causadoras de cardiotoxicidade teoricamente sim agora qual paciente que vai ter sequela cardíaca sequela neurológica realmente eu não saberia te responder qual ele que tem mais probabilidade de um tipo de sequela dessa natureza não tem ou seja mas em alguém que teve covid clínico com sintomas clínicos é melhor a gente fazer uma avaliação melhor antes de dar quimioterapia não vai impedir que a gente dê mas assim eventualmente talvez a gente mude a escolha do tratamento por causa disso depois se houver essa opção de mudar eu acho que é prudente é prudente sim uma coisa que a gente vai ter que ficar atento no futuro próximo porque nós vamos estar com uma população de pacientes com sequelas ainda que subclínicas e que ser candidatos a tratamento oncológico Elisa por favor Eu concordo com isso eu acho que a minha recomendação numa situação como essa é encaminhar o paciente para um cardiologista que esteja acostumado a lidar com cardiotoxicidade por causa do tratamento oncológico para nos auxiliar no acompanhamento e como a gente conversou antes essa questão da multidisciplinaridade a cardioncologia é uma subespecialização que eu tenho alguns colegas cardiologistas que se interessam bastante e eu acho que auxilia bastante no cuidado do paciente O papo com vocês foi extremamente agradável o tempo passou voando a gente está quase completando nossa uma hora então a gente já está na hora de fazer nossas considerações finais sobre alguma coisa que a gente conversou se vocês querem mostrar algum detalhe ou alguma coisa que a gente não conversou se vocês gostariam de falar Valdek suas considerações finais em dois minutos Ok em termos para sinalizar até prefiro abordar uma coisa que a gente não comentou ou seja o que a gente observa diferente de outras pandemias do passado que já tivemos essa não é a primeira seguramente não vai ser a única o que eu vejo é um conformismo muito grande de toda a comunidade leiga entre nós também ou seja nós estamos na era da nanotecnologia estamos na era da inteligência artificial e estamos com a mesma dificuldade de combater uma pandemia por exemplo como 100 anos atrás em se tratando de pandemia provocada por um vírus então o que se deve a isso no meu modo de entender se deve a uma evolução tão grande em outras áreas e a gente está impotente ainda frente relativamente impotente frente a essa nova pandemia é isso que eu vejo que está motivando tanto nosso nosso empenho em poder combater em fazer profilaxias nossa paciência é o nosso inconformismo e não combater eficazmente a pandemia e as nossas frustrações ao final do dia Elisa Elisa suas considerações finais como hoje é o dia nacional do combate ao câncer eu gostaria de encerrar minha mensagem com a frase de que o câncer ele não pode esperar então a gente não pode retardar o diagnóstico a gente não deve retardar o início do tratamento acho que isso é importante as campanhas de conscientização outubro rosa o novembro azul elas são importantes porque elas muitas vezes lembram a população que esses problemas existem e que a gente a gente tem que fazer os nossos exames e tentar trabalhar com a prevenção e que mesmo durante a pandemia a gente tem que procurar buscar fazer os tratamentos adequados entendendo os riscos e as possíveis complicações do covid mas que a gente deve realmente tentar prevenir o câncer e a Rafaela me corrigiu o dia nacional de combate ao câncer é amanhã a gente está adiantado a gente está adiantado bom queria lembrar então a todos agradecer a todos que participaram mandando suas perguntas dizer para aqueles que não puderam mandar que pode mandar as perguntas para o site do hospital e quem quiser reassistir ou quiser divulgar por favor o material vai estar disponível no facebook do hospital e no site obrigado Elisa foi excelente sua participação muito obrigado Valdeca brilhante como sempre até uma próxima live muito obrigado e bom final de tarde boa noite para vocês eu que agradeço boa noite eu que agradeço para vocês Obrigado.